Está estudando para o concurso da PM de São Paulo e está sofrendo com raciocínio lógico? Já está pensando em desistir da prova porque tem raciocínio lógico? Calma, você tem salvação e esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar raciocínio lógico em 30 minutos para a Banca IBFC. Isso mesmo, eu vou te mostrar o que você precisa saber para detonar na prova da IBFC. Sem chororô para você arrebentar. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e esse é o primeiro passo para você evoluir no raciocínio lógico. E também, baixe o material da aula que está aqui e você baixando o material, você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos que só quem está na lista VIP tem acesso. Então, vamos começar. Mas antes, você deve estar perguntando assim, né? Pô Renato, isso daí está muito bom para ser verdade. Como é que você vai me ensinar em 30 minutos um negócio que eu já assisti diversas aulas e não aprendi? Galera, se eu estivesse aí do outro lado assistindo esse vídeo e sofrendo com raciocínio lógico, eu também ia ficar com esse pé atrás da orelha. Mas eu estou vivendo diariamente a transformação dos meus alunos através do método MPP, como é o caso do nosso aluno Kaique. Olha aí, aí de Salvador ele. Meu Deus, quem diria? Eu, Kaique de Salvador, Bahia, fui aprovado duas vezes em dois concursos, TCE e Defensoria Pública, com o método MPP. Gratidão é tudo. Tio Renato e tio Marcão são os melhores professores de matemática do mundo. Eu me considerava menos. A gente não tem a pretensão de ser o melhor, a gente tem a pretensão de ajudar o maior número de pessoas. E é sério, quando eu falo isso é de verdade. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu vivo o que eu falo, tá? Eu me considerava um analfabeto na matemática, mas a luz chegou, né? Amo vocês, muito obrigado. Então, olha só, essa que você é um analfabeto em matemática, um analfabeto em raciocínio lógico, isso não existe. Mas, você tem que seguir o método. Se você segue o método, você consegue, óbvio, persistir, entender que o caminho é de muito mais dor do que o prazer. Mas, quando o prazer vem, é muito legal, tá bom? E, aqui, ó, minhas redes sociais, eu tô sem apagador, tô com isso daqui, eu não sei onde tá o apagador. Minhas redes sociais, estão aí, minhas redes sociais. Se você quer mais conteúdo, todo dia, dois vídeos de Instagram e Facebook. No meu, no do Marcão e do Matemática pra passar, que é só você procurar. Agora, vamos lá. Vamos começar a nossa aula aqui, trabalhando aqueles assuntos que vão estar na tua prova. Se liga, o primeiro assunto que a gente vai trabalhar aqui é um assunto muito importante e que a galera tem muita dificuldade. Eu vou te mostrar de um jeito que você não vai esquecer mais quando aplicar e vai arrebentar. Então, vem aqui comigo. Se liga. Olha só, antes da gente começar, eu vou te ensinar algo que é muito poderoso, que nós ensinamos no método MPP, que é o que nós chamamos de método 2.50. O que é o método 2.50, pessoal? Gente, sério, método 2.50. Só de você ler, você resolve 50% da questão. Mentira. Verdade. Por quê? É muito simples. Se você identifica o que o problema quer, você já tem 50% da questão. Então, bora lá fazer isso. É só sublinhar. Vem comigo aqui. Uma popular codificação de cores consiste na sua representação por combinações de três componentes. Vermelho, verde e azul. Na representação decimal desse código, cada uma dessas cores primárias pode ter sua intensidade medida numa escala entre 0 e 255. Vai sublinhando. Tá bom? Assinale a alternativa que indica a quantidade de cores independentes que se consegue mapear com essa escala. Galera, toda questão que pede a quantidade de maneiras para fazer alguma coisa é uma questão de análise combinatória. Tá bom? E provavelmente você já estudou análise combinatória e te deram um monte de fórmula e você não sabia nem onde colocar aquele monte de fórmula. Por isso que aqui no método MPP a gente se ensina sem fórmula. Por quê? A análise combinatória é uma matéria que você tem que prestar atenção no quê? Na interpretação. É uma matéria que você tem que interpretar o negócio. Show de bola? É uma matéria que você tem que interpretar. Lembra disso. Se você interpreta, você faz. Por isso nós criamos esse método de ir sublinhando. Porque você separa... Desse modo, você está separando as restrições que o problema está te dando. O problema está te dando várias restrições. Você vai separando essas restrições. Tá legal? Então vem cá separar essas restrições comigo. Primeira restrição que nós separamos. São três componentes. O vermelho. Vou botar red, né? Porque está ali o R, o G e o azul. Tá? O G, né? E o blue, né? E aí ele diz que cada um, cada uma dessas pode assumir cores primárias de zero, entre zero e 255. Galera, entre zero e 255. Presta atenção numa coisa. Uma dúvida muito comum nos alunos. Os alunos estão muito preocupados. Ah, como no número. Aqui nós nos preocupamos com as possibilidades. Eu tenho que pensar em quantas possibilidades eu tenho. Por exemplo, entre zero e 255, quantas possibilidades eu tenho para cá? Duzentos e cinquenta e seis. Ué, por quê? Porque de zero a 255 eu tenho 256 números e não 255. Se você botar 255, você está deixando o zero de fora e ele conta e te ferra. Então, fica ligado. Mas, se você tem dúvida para achar a quantidade de números, sempre faça isso. O último, menos o primeiro, mais um. Quanto é que dá isso? Duzentos e cinquenta e seis. Duzentos e cinquenta e seis menos zero. Duzentos e cinquenta e seis. Perdão. Duzentos e cinquenta e cinco menos zero. Duzentos e cinquenta e cinco. Mais um. Duzentos e cinquenta e seis. Então, quantas possibilidades você tem aqui? Dois e cinco e meia. Para cá, você tem dois e cinco e meia. Ah, eu pensei que era dois e cinco e cinco. Gente, outra parada. Não falou nada de ser diferente. Dois e cinco e meia. E aqui, dois e cinco e meia. Entenderam? porque a análise combinatória não é para você ficar tentando decorar fórmulas, fórmulas, fórmulas. Não tem disso. Você tem que pensar mesmo, tá bom? 2, 5, 6, 2, 5, 6, 2, 5, 6. Quando você for multiplicar, isso daí vai dar 256 ao cubo. Pronto, 256 ao cubo. Então a minha resposta é 256 ao cubo. Essa é a minha resposta. E qual que tem 256 vezes 256 vezes 256, que gera 256 ao cubo? A letra A. Ah, mas aqui tem 256 ao cubo, mas ele botou 2, 5, 6 vezes 2, 5, 6, igual a 2, 5, 6 ao cubo. Gente, tá errado. Então correto é a letra A. Marca aí o V da vitória. Show de bola? Tranquilo? Maravilha? Show. E se você quer melhorar em análise combinatória, tem um convite. Todo domingo nós estamos com uma série de vídeos de matemática para concursos. Domingo passado foi o vídeo de arranjo, tá? Eu botei aqui na descrição. Assiste, arranjo e exercícios. Você vai ver que a gente botou arranjo, mas a gente não usa forma. Esse domingo agora vai ser permutação. Não perca 9, meia da noite, tá bom? Então vamos lá. Show de bola? 2, 5, 6 ao cubo. Maravilha, maravilha, maravilha. Pegar aí o método 50, entender o que vocês têm que fazer, restrição. Não deixe de assistir essa aula, que tá sensacional, tá bom? Deixa eu apagar aqui, tá? Opa, caiu aqui a caneta. Pegar a caneta. Vamos lá. Próxima. Deixa eu apagar. Vem comigo. Próxima aula. Próxima questão. Deixa eu apagar. Olha só. A IBFC está colocando agora, nos editais, assim, tipos de raciocínio. Está colocando mesmo. Tipos de raciocínio. Ela tem colocado em muitos editais tipos de raciocínio. E aí, o que você fala? Ai, meu Deus, o que é isso? Tipo de raciocínio? Ele te mostra. Dedutivo, indutivo. A maioria das questões que tem caído, tem caído com indução e dedução. Então, presta atenção em uma coisa. Vem cá. Vamos subendo. Dois dos métodos de raciocínio mais comuns são a indução e a dedução. Considere as afirmações na tabela abaixo. Aqui, tu não vai olhar nada. A partir das conclusões 1 e 2, assinale a alternativa que as caracteriza corretamente com respeito ao método que as fundamenta. Ele quer aquilo que caracteriza com respeito ao método que as fundamenta. Então, olha para cá. Você liga? Você tem que saber se é indução ou é dedução. Mas você não sabe o que é indução e é indução. Então, simples, galera. Olha para cá. A indução. Indução e a dedução. O que você vai fazer aqui? Então, a indução e a dedução. A dedução é até mais usada no raciocínio mesmo. A indução é mais para experimentos científicos, essas coisas. A indução, ela parte de um caso particular, só você lembrar disso, para um geral. Particular para um geral. Já a dedução, ela parte de um caso geral para um particular. Show? Só você lembrar disso. A indução sempre é do quê, galera? Do particular para o geral. Show? A indução sempre é do particular para o geral. E já a dedução sempre é do geral para o particular. Então, deixe isso anotado. Deixe isso muito bem guardado na tua mente para você narrar. Então, de novo, indução é um caso particular para o geral. E a dedução é um caso geral para o particular. Então, vem comigo. Eu vou analisar os dois. Primeiro, mas há um a um. Não tenta misturar as coisas, não. Cães, gatos e macacos têm coração. Isso é um caso geral ou particular? Particular. Por quê? Cães, gatos e macacos. Cães, gatos e macacos são mamíferos. Caso particular. Qual foi a conclusão? Mamíferos têm coração. Já é um caso geral. Então, aqui ele partiu de um caso particular. Para um geral. Quem parte de um caso particular para um geral é a indução. Então, um, eu estou diante de uma indução. Um, eu estou diante de uma indução. Então, daí, você pode eliminar a letra A e pode eliminar a letra C. Ok? Agora eu venho para cá. Vem comigo. Todo mamífero tem um coração. Todo é um caso geral. Todos os cães são mamíferos. Geral. Conclusão. Todos os cães têm coração. É um caso particular. Só os cães têm coração. Então, partir de um geral para um particular. Se eu parto de um geral para um particular, eu estou diante de uma dedução. Está aí. Indução e dedução. Qual é o meu gabarito letra? V de bola. Maravilha. V de barco. V da vitória. Mas, relato, o argumento é inválido, gente. Nesse raciocínio, a gente não está preocupado se o argumento é válido ou inválido. Faz uma coisa. Tem uma aula. Nós temos um curso de raciocínio analítico. Nós não vendemos esse curso. É um dos bônus do nosso módulo de raciocínio lógico. E tem aulas disso aqui no nosso curso da PM Bahia. Mas tem uma aula aqui no YouTube. Que eu botei aqui na descrição também de raciocínio analítico. Só depois tu vê. Aula raciocínio analítico. Tu vai aprender isso aqui. Não vai errar mais. Show com essa aula. Show de bola, então? Então, anota isso. Mas, com isso aqui, tu já mata muita questão, cara. Já mata basicamente todas as que já caíram. Tá bom? Não erra não, tá? Anota. Bora para a próxima. Vamos lá. Deixe só anotado. Deixe me apagar. Tomar vergonha na cara e achar alguma coisa, né? Nós mudamos aí. Então, sabe como são essas coisas de mudança, né? Por mudança, a vida vira uma loucura. Então, vamos lá. Com as letras... Deixa eu separar aqui. Com as letras. F, G, I e J. Então, as letras são essas. O I ali é para separar. Não tem nada a ver com a letra. Formam-se senhas de quatro letras com repetição para ter acesso a uma sala. A probabilidade... Olha como é poderoso o método de 50. Já sei que o problema é de probabilidade. Já identifiquei, né? Se escolher uma dessas senhas, de modo que não haja repetição de letras... Ai, meu Deus. O que ele quer? Vamos lá. Ele quer a probabilidade... Vamos ver até aqui para cá. De escolher uma senha... Sem repetição, né? Sem repetição. Uma senha sem repetição. É isso que ele quer. A probabilidade... Se escolher uma senha sem repetição. E você vai virar para mim e vai falar... Meu Deus. Como é que eu vou fazer essa bagaça, Renato? Eu não sei nem calcular probabilidade. Então, vem comigo. Se liga na parada. Probabilidade, galera. Probabilidade. Presta atenção. O que é probabilidade? Probabilidade é... Você tem que lembrar disso. O que eu quero... Dar uma revisão aqui para você. Puxar a tela branca aqui. Puxar a tela branca. Daqui a pouco eu boto isso. Deixa eu apagar. Puxar a tela branca. Uma revisão aqui sobre o que é probabilidade. O que você precisa saber sobre probabilidade. Isso é muito importante. Vamos lá. Probabilidade. Provavelmente, nos livros, você vê... Ah, casos favoráveis, casos possíveis, tal. Entendeu? Mas vem cá. O que é probabilidade? Método prático para achar probabilidade. Você liga. Probabilidade é... O que eu quero... É uma razão. É o que eu quero... Sobre o total. Tudo bem? Você tem que saber isso. Segunda coisa que você tem que saber. A regra do E. Eu vou te dar exemplo. Regra do E. A regra do E. Você faz o quê? Você... Multiplica. E a próxima coisa, você tem que saber a regra do O. Tudo vai girar em torno disso, tá? No final das contas. Ah, mas tem o Teorema de E. Cara, tudo vai girar em torno disso. Regra do S. Aí são métodos para a resolução. No final das contas, tudo gira em torno disso, tá bom? Por exemplo, eu vou lançar um dado. No lançamento de um dado, eu quero a probabilidade de sair um número maior que 4. Ó, tô lançando um dado. Qual é a probabilidade do número que vai sair ser maior do que 4? Galera, dado. Ele é numerado de 1 a 6. Então, o que eu quero? Probabilidade sempre é o que eu quero sobre o total. O que eu quero, galera? Eu quero que o número, ele seja maior do que quem? Maior do que 6. Para ser maior do que 6, opa, salavá, volta. Isso daí são os matemáticos dos erros. Olha só. Para ele ser maior do que 6, maior do que 4, perdão, quais são os números no dado que são maiores do que 4? 5 e 6. Então, quantas chances eu tenho? 2, um total de 6. Show? Vou dividir aqui em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2, isso daí dá 1 terço. Show de bola? Então, qual é a probabilidade de eu lançar um dado e sair um número maior que 4? 1 terço. Show? Agora, eu tenho, vamos usar um exemplo, 4 bolas azuis e 6 bolas brancas. Eu vou retirar 2 bolas sucessivamente sem reposição dessa urna. E aí eu quero saber qual é a probabilidade da primeira ser azul e a segunda ser branca. ó, 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 repara, o E aparece quando a gente tem mais de um caso. Apareceu o E. Então, o que você vai fazer? Vai separar aqui o total, tá? 4 mais 6 é 10, né? E vai fazer, ó. Primeira ser azul. O que eu quero? Azul. Quantas azuis eu tenho? 4. Um total de 10. Show? Vezes. A segunda ser branca, sem reposição. Lembra disso? Quando você vai na segunda, você tem que olhar. Já saiu bola branca? Não, saiu bola azul. Então, eu continuo tendo 6 bolas brancas. Agora, o total é 10? Não, o total é 9. Por que o total são 9, galera? Porque já saiu uma bola. Então, como é sem reposição, você diminui. E multiplica porque é o E. Show de bola? 4 vezes 6, 24. 10 vezes 9 é 90. Show? Agora, devemos dividir aqui para chegar no nosso querido e saudoso resultado. Vamos lá? Vou dividir aqui em cima e embaixo por 6. 24 por 6 dá 4. 90 por 6 dá 15. Show? 4, 15 avos. Beleza? E a regra do ou, você soma, né? Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui a diferença primeira azul ou a segunda branca. Você iria somar. Show de bola? A regra do ou, você soma. Você poderia pegar o mesmo exemplo e perguntar a probabilidade de serem da mesma cor. Mesma cor. É um exemplo com o e E junto. Mesma cor. Quando ele diz mesma cor, ou é azul e azul, ou é branca e branca. Olha aí o ou aí. Show? Então, azul e azul. Quantas azuis eu tenho? 4. Primeiro caso. Tenho um total de 4 para tirar 10. vezes azul. Olha, já saiu uma bola azul. Então, não tenho mais 4. Tenho agora 3 e 9. Mais. E eu multiplico, eu somo. Agora, olha só. Quando entrou, é um novo caso. Quando você vem aqui para a branca, galera, quantas brancas você tem? 6. Num total de 10. Não é 8. Porque volta tudo. Restart, né? Vezes, aqui dá 5, hein? 9. Show? É só multiplicar. 4 vezes 3, 12. Sobre 90. Olha cá. 6 vezes 5, 30. Sobre 90. Repete. Fica 90. 12 mais 30 é 42. Show? Divide geral aí por 6. 42 por 6 é 7. 90 por 6 é 15. 7, 15. Show? Tá aí. Beleza? Com isso, tu resolve muita coisa. Tu vai ver. Agora, vamos voltar para a questão. Dá o teu print aí. Vamos voltar para a questão. Tá bom? Show. Apagar. E vamos voltar. Essa questão, ela mistura análise combinatória também. Essa questão. Deixa eu dar essa revisada aí. Porque a probabilidade é importante, né? Você vê isso? Porque todo mundo tem erro, a probabilidade, né? Vem comigo. Então, vamos lá. Ele quer a probabilidade de escolher uma senha sem repetição. Show? Então, o que eu quero? Probabilidade é o quê? O que eu quero sobre o total. O que eu quero? Uma senha sem repetição. Então, uma senha sem repetição, a senha tem quatro letras. Aí entra a análise combinatória. Quatro letras. Quantas chances eu tenho para a primeira? Um, dois, três, quatro, cinco. Quantas chances eu tenho para a primeira? Cinco. Para a segunda? Quatro. Para a terceira? Três. E dois. Por quê? Não pode repetir. Então, no primeiro pode entrar qualquer uma das cinco letras. Na segunda, eu só tenho quatro, porque uma já entrou. Três, dois. Por favor, pelo amor de Deus, não multiplica. Pega a visão. Por quê? Porque você vai formar uma razão e vai conseguir simplificar. Vai ficar melhor, tá bom? Escuta o que eu estou te falando. Agora, o total de senhas. Vem comigo. Vamos ver o total de senhas, galera. O total de senhas, preste atenção. Um, dois, três, quatro. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? Cinco. Para o segundo, eu também tenho cinco. Ué, por que para o segundo eu também tenho cinco? Porque pode repetir, né? Para o terceiro, cinco. E para o quarto, cinco, né? Lembrando que aqui não é o número cinco. São cinco possibilidades, como eu falei com vocês lá na primeira questão. Agora, ele quer a probabilidade de uma senha sem repetição, não é isso? Uma senha sem repetição. É o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Cinco vezes quatro vezes três vezes dois. E o total? Cinco vezes cinco vezes cinco. Chorebola? Aí eu corto cinco com cinco. Quatro vezes três, doze. Vezes dois, vinte e quatro. Sobre cento e vinte e cinco. Morreu. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória. Letra C. Maravilha, né? Questão muito interessante. Questão que, geralmente, questão que envolve análise combinatória e probabilidade de galera buga. E aqui não, né? Então, bora lá. Dá o teu print. Vamos para a próxima. O que diz essa questão aqui? Vem comigo, né? Ó. A negação, opa! Que é a negação da frase. O cachorro late e o sapo não voa, né? Galera, raciocínio lógico. Falou em negação, o que você faz? Existem várias partes do raciocínio lógico. Para você estudar, você tem que seguir essa sequência. Proposição simples, composta, bela, verdade, negação, equivalência e argumento. O raciocínio dessa parte, né? Negação é uma das partes. Você nega os conectivos lógicos. Aqui, no caso, galera, eu quero negar o E. Para negar o E, o que você tem que fazer? Vou adotar aqui, ó. Negação do E. Presta atenção e não erre mais, tá? Negação do E. Para negar o E, o que você faz? Você troca pelo OU e nega tudo. Acabou. Troca pelo OU e nega tudo. A negação do E, o que você faz? Troca pelo OU e nega tudo. Morreu. Então, vamos lá. O cachorro late e o sapo não voa. Você troca o E pelo OU e vai negar todo mundo, ó. O cachorro late. Vai ficar o cachorro não late. Ok? Ou o sapo não voa. O sapo não voa e fica o sapo voa. Acabou. O cachorro não late ou o sapo voa. É só fazer isso. Qual o gabarito aí? Fala para mim. A letra cachorro não late ou o sapo voa. A letra C. Marca aí o V da vitória. A letra C. O cachorro não late ou o sapo voa. Matou a questão aí sem estresse. Pegou? Como é que nega o E? Nega o E e não erra. Não erra mais mesmo. Tá bom? Não erre mais isso. Show de bola? Para negar o E, como é que faz? Muda para o U e nega todo mundo. Mas, Renato, eu aprendi que a negação do E também pode ser o sentão. Pode? Caramba, como assim? Olha só. Vamos falar uma coisa. Sempre. Sempre que você for negar o E, faz isso. Troca pelo U e nega todo. Se não tiver a resposta, o que é que tu vai fazer? Tu vai usar o sentão. Por exemplo, o cachorro... A frase é essa. O cachorro late e o sapo não voa. Estou numa questão. Fiz essa daqui. Troquei pelo U e neguei todo mundo. Tem a resposta, eu marco. Mas, se não tiver a resposta, não entra o desespero. Por quê? Você vai fazer o quê? Você vai lembrar que a negação do E pode ser o sentão. Você troca o E pelo sentão e usa o mané. Por quê? Para negar o sentão, você não usa o mané? Que é mantém e nega. Você troca para o E. Quando eu nego o sentão, eu troco para o E. Então, quando eu nego o E, eu posso trocar para o sentão também. Você tem uma aula que eu coloquei aqui na descrição, que vai ficar bem clara para você. É uma aula teórica de equivalência. Assiste aí. Está aqui na descrição. Aqui eu estou só falando para você o que pode acontecer. A questão já acabou. Já faz séculos. E aí você troca pelo sentão e usa o mané. Mantenha e nega. O cachorro late. Mantenha. O cachorro. Está bom? O cachorro late. Então, o sapo não voa. Vai ficar o sapo voa. Acabou. Aí teria essa resposta. Será que também pode ser a negação do E? Está bom? Mudando para o sentão e usando o mané. Show de bola? Também pode ser. Eu só comentei porque muita gente me pergunta sobre isso. E está aí. Show. Está aí. Você não errará. Mas eu tenho certeza. Mas, não deixa de assistir. As aulas que eu coloquei aqui. Eu coloquei a aula de arranjo. Eu coloquei a aula de raciocínio analítico. Eu coloquei a aula de equivalência. Aulas teóricas mesmo aqui no canal no YouTube. Para você arrebentar. Show de bola? Beleza pura. Beleza pura. Dá o teu pause aí. Copia. Que eu vou apagar. Vamos lá? Então, já tem três aulas aí para você assistir quando acabar. E tem mais uma que eu vou te convidar agora para assistir. Pessoal. Então. Aprendeu aí em 30 minutos? De repente deu um pouco menos de 30 minutos aí e tal. Mas o importante é que você tenha aprendido mesmo nesse vídeo. Porque a intenção é dar conteúdo de qualidade para você transformar a sua vida. Porque nós acreditamos que quanto mais pessoas souberem o método MPP, o mundo vai ser melhor. Por que o mundo vai ser melhor? Porque as pessoas vão realizar seus objetivos. Vão acabar com seus traumas na matemática. E as pessoas mais felizes fazem o mundo melhor. Show? E se você quer chegar no próximo nível, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. É o nosso curso para a PM Bahia. Tem toda a teoria de raciocínio, mas três bônus. Não percam. Está sensacional esse curso. Então, o convite que eu tenho para você de mais uma aula. Clica aqui em algum lugar e vem assistir uma aula do nosso próprio curso. Vê os casos de sucesso e também os bônus que nós preparamos para vocês. Não é porque hoje é feriado, porque concurseiro não tem raça. Concurseiro, feriado, estuda. Hoje é feriado, mas não quero saber. O MPP não para, tem vídeo aqui para você continuar estudando. Está legal? Então, bora lá para a nossa mensagem. Olha, eu adoro essa mensagem. Serega nessa mensagem. Se você pode sonhar, você pode fazer. Galera, entenda isso. Se você pode sonhar, você pode fazer. É sério. Se você pode sonhar, você pode fazer. Você sonha ser policial militar da Bahia? Então, faça. Você sonha ser, sei lá, auditor da Receita? Faça. Vá atrás. Vá atrás disso até conseguir. Até você falar, caraca, eu consegui. Valeu a pena. Porque vale muito a pena. E lembra, é você versus você. Sempre. Você perde de você mesmo e você ganha de você mesmo. Nunca de ninguém. Beleza? Se o maior concorrente é você. Lembra disso. E se você pode sonhar, você pode fazer. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Uma boa, um bom final de feriado aí. Com muito estudo para você. E matemática é para passar. Bora aprender. Valeu, galera. Até lá.